Uma voz suave e delicada, mas primeiro vamos curvar a nossa cabeça em oração. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos nos intrigar a ti hoje à noite, pedindo a tua benção, que os anjos de Deus possam estar presentes nesta reunião, que o Espírito Santo possa falar nos corações. Abençoe cada pessoa que aqui entrou e abençoe o pregador também em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na primeira noite, nós queremos apresentar pensamentos muito profundos, porque não estamos aqui para apresentar mingau para a criancinha. Nós queremos que todas as mentes fiquem abertas para ouvir verdades profundas. Eu não creio que nenhuma pessoa aqui hoje está aqui por acaso. Eu creio que cada pessoa está aqui porque Deus o chamou. Cada um de nós temos um encontro com Deus. E eu espero que Deus possa falar através da sua palavra. Alguns anos atrás, um avião estava voando na Europa, nas montanhas da Suíça. E parece que estava tudo certo. O piloto estava lá no cabine, quando o computador disse, Subir, subir. Mas ele sabia que estava bem alto. Mas o computador continuou falando, Subir, subir. Dizia, esse computador está louco. Estou em uma altura suficiente e não vou subir. E falou para o computador, cala a boca, gringo. Poucos minutos depois, foi no ano 1984, Este grande avião de passageiros, de Avianca Airlines, Bateu contra a montanha. Porque o piloto recusou ouvir a voz do computador. Entre todos os escritos das grandes religiões do mundo, Você sabia que a Bíblia é o único, No sentido de confirmar a existência da consciência humana, Ao falar diretamente a esta consciência. Somente a Bíblia fala nisso. Os outros livros sacros, como o Alcorão, Nem mencionam consciência. Nem mesmo contém uma palavra que expressa a ideia de uma consciência. Somente a Bíblia fala nisso. Quando a raça humana caiu em pecado, Este sensível instrumento foi prejudicado, Assim como um barómetro se quebraria se caísse a chão. E hoje a consciência de muitas pessoas está danificada. Este instrumento não está funcionando como deve funcionar mais. Poderíamos comparar uma consciência caída A uma bola sonora que um capitão bêbido cortou das amarras muitos anos atrás. A boia contendo um sino servia para alertar o navegador Para a presença de rochas perigosas. Mas o marinheiro havia bebido mais, muito, E ele achava incômodo e cortou. E a coisa não ficou lá mais. Meses mais tarde foram justamente aquelas rochas Que destruíram o seu barco. Porque a boia sonora não estava mais ali para avisá-lo. A Bíblia fala de uma boa consciência. Encontramos isso em Atos 23, 1 1 Timóteo 1, 5 e 9 Hebreus 3 e 3 1 Pedro 3, 16 e 21 A Bíblia usa muitos adjetivos Descrevendo a consciência humana. Em 1 Coríntios 8, 12 Fala de uma fraca consciência. Em Hebreus 10, 22 Fala de uma má consciência. Em Tito 1, 15 Fala de uma consciência contaminada. Em 1 Timóteo 4, 2 Fala de uma consciência cauterizada. Um dia Um menino estava andando de bicicleta Fazendo voltas ao quarteirão E um policial chegou lá E observou E perguntou ao menino O que está fazendo, menino? O menino respondeu Estou fugindo de casa. Não quero ficar mais na minha casa. Estou fugindo para sempre. Mas você não está indo a lugar nenhum Disse o policial Está somente fazendo voltas ao quarteirão Ah, ele disse Eu não posso sair desse quarteirão O senhor não entende Minha mãe proibiu Me atravessar a rua Quando estou sozinho Então, tudo que eu posso fazer É andar ao redor do quarteirão Sua consciência não o proibiu Sua consciência não o proibiu de fugir de casa Mas sua consciência não deixou ele atravessar a rua Isso era proibido Eu ouço muitas pessoas usar uma expressão que disse Deixa a sua consciência guiá-lo Mas eu posso lhe dizer que esta declaração não fala uma verdade Não é um caminho seguro Muitas vezes a consciência pode guiar uma pessoa na direção errada A consciência nos mostra que devemos fazer o que está certo Mas a consciência não define o que está certo ou o que está errado Para isso, necessitamos a palavra de Deus É somente a palavra de Deus que pode definir o que está certo e errado Provérbios 14, 12 Diz-se Há um caminho que o homem parece direito Mas o fim dele são os caminhos da morte Simplesmente porque alguma coisa parece certa A sua consciência Não quer dizer que é certo Pode estar totalmente errado Há alguns anos atrás, outro século Houve um acontecimento na cidade de Boston, em Massachusetts Um homem roubou um cavalo E começou a fugir Três dias depois A polícia achou ele pouca distância Do lugar onde ele havia roubado o cavalo Sim, mas você queria fugir Por que andou tão pouco? Ah, ele disse Ah, ele disse Eu roubei o cavalo no sábado à tarde Eu acho pecado viajar no domingo Então fiquei parado aqui Para ele, a consciência Não acusou ele de roubar um cavalo Mas viajar no domingo sim Foi que foi pecado Assim podemos ver que nem sempre a consciência funciona como deve funcionar Em Atos 26, 9 O Paulo fala que ele fazia uma coisa seguindo a sua consciência Disse, na verdade a mim Me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus do Nazareno Ele perseguia os cristãos com consciência livre Aliás, a consciência mandou ele perseguir os cristãos Porque a consciência dele dava a impressão que isso era a vontade de Deus A consciência dele estava defeituosa São João 16, 8 Fala do Espírito Santo E disse E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo A nossa consciência não tem valor se não for dirigido pelo Espírito Santo E como temos falado nas últimas outras noites Não há uma contradição entre o Espírito Santo e a Bíblia Como alguns crentes modernos querem alegar O Espírito Santo é o autor da Bíblia E o Espírito Santo nunca guiará alguém de desobedecer a Bíblia Um dos presidentes mais amados dos Estados Unidos de todos os tempos Era Abraham Lincoln Abraham Lincoln tinha uma consciência muito sensível E ele disse, quando se tornou presidente Disse Eu desejo conduzir os negócios desta nação de tal maneira Que quando chegar ao fim do meu trabalho Mesmo que eu não tenha nenhum amigo na terra Ainda reste um amigo dentro de mim A minha consciência Foi um bom alvo Para ele era muito importante Fazer o que estava certo E seguir a sua consciência Romanos 9, 1 Paulo diz Em Cristo digo a verdade Não minto Dando-me testemunho A minha consciência No Espírito Santo A consciência de São Paulo Estava guiado pelo Espírito Santo A consciência não era uma coisa que varia Que variava Era uma coisa que era estável Porque estava guiado pela palavra de Deus E o Espírito Santo Nos Estados Unidos No estado de Utah Utah O departamento policial De Midvale Havia um sargento Chamava Ray Bartz Que tinha uma consciência muito sensível Um dia Ele olhou a sua carteira de motorista E percebeu Que sua carteira de motorista Já estava vencida há algum tempo Despercebido por ele Que ele estava quebrando a lei Estava dirigindo sem carteira Era vencido E a consciência dele Se acusou tanto Que instantaneamente Ele alcançou O seu talão de multas E emitiu uma multa Para si mesmo E alguém disse para ele Por que você faz isso? Ele disse Porque eu Sei dar Dou multa Para outras pessoas Precisa dar Para mim também Se uma outra pessoa Ficasse com a carteira Vencida Eu daria A multa para ele Então minha consciência Disse que eu preciso Me tratar Da mesma maneira Como trato os outros Foi uma consciência Muito bom Ele disse Como eu teria coragem De multar outras pessoas No futuro Se eu ignorasse A minha própria infração Agora todos nós Às vezes Lutamos com a nossa consciência Nossa consciência Nos acusa E não é confortável Já passei noites Horríveis Com a culpa de pecado Me lembro Com o pequeno Eu Eu queria jogar bingo Tinha um bingo Na cidade Meu pai disse Meu filho Não queremos fazer Porque você faz isso Isso é jogo E cristão não faz Mas eu queria fazer Meus colegazinhos Eu me arrumei Para sair da casa E meu pai disse Onde vai? Eu vou visitar os colegas Você não vai para bingo? Ele disse Não, 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 não Pai Eu vou visitar os colegas Mas quando eu visitei Os colegas Eles me convidaram A ir jogar bingo Eu não menti Para o meu pai Eu disse Que eu ia visitar Os colegas E visitei E depois joguei bingo Quando eu cheguei em casa Fui para a cama Foi uma noite horrível Eu sabia Que ele mentira Olha Tive uma das noites Mais compridas Da minha vida Parece que não terminava Aquela noite Eu rolava De um lado para o outro Digo uma coisa Eu preferia Dormir com uma cobra Na cama Do que a consciência Cruzando É uma coisa horrível Mas nós podemos Aliviar a dor da consciência De duas maneiras Podemos mudar o comportamento Essa é a melhor maneira Não é? Ou Podemos também Transformar a consciência Porque a consciência Pode ser transformada Não podemos confiar Na consciência A menos que seja Uma consciência Que está sendo guiada Pelo Espírito Santo O Leo Tolstoy O grande escritor Da Rússia Fez esta declaração Dizem que muitas pessoas Seguem sua consciência Da mesma maneira Que um trabalhador Segue um carrinho De mão Eles a dirigem Pelo caminho Que desejam ir E depois seguem atrás E nós como consciência Às vezes dirigimos Nossa consciência Para fazer A nossa vontade E depois nós seguimos Atrás Do caminho Que nós já escolhemos Em 1811 Alguém que havia Defraudado O governo dos Estados Unidos Uns anos atrás Para aliviar A sua consciência Enviou Um cheque De 5 dólares Para a sede Do governo Em Washington D.C. Este foi Um início De centenas E milhares De cartas Que tem chegado Ao governo Daquele dia Para hoje Desde então O governo Americano Tem recebido 3 milhões E 500 mil Milhões 3 Deixe-me acertar 3,5 Milhões De dólares De pessoas Que mandaram O dinheiro Simplesmente Para aliviar A sua consciência Um dia Um homem Visitou o médico Disse Eu tenho Me comportado mal E minha consciência Está me incomodando Estou me sentindo Muito mal Não posso dormir A noite E o médico Disse O que é Você quer Você quer Um remédio Para ajudá-lo A ter força Para vencer A tentação Se não Doutor Não é isso Que eu quero Eu preferia Algum remédio Para silenciar A minha consciência Porque eu quero Continuar Fazendo o que eu fiz Muitas pessoas Procuram Silenciar A sua consciência Um grande pregador Nós fizemos referência A ele Outro dia Tenho lido Muitos escritos Dele A vida dele Um homem Que era sapateiro Nunca foi Para o colégio É quase Letrado Mas se tornou Um grande pregador E um dia Ele foi convidado A pedir para a Inglaterra Para pregar E alguém Perguntou As pessoas Que convidaram O evangelista americano Por que estão Chamando ele Por que Precisamos Da presença Desse senhor Moody Ele Pensa que Ele é dono Do Espírito Santo A pessoa Respondeu Não Ele não é dono Do Espírito Santo O Espírito Santo É dono Do senhor Moody Muitas pessoas Quem sabe Acham que Eles são donos Do Espírito Santo E eles querem Guiar o Espírito Santo E a consciência Mas nós Não podemos Ser donos Do Espírito Santo O Espírito Santo Precisa Reinar em nossa vida E guiar A nossa vida Os conselheiros Modernos Estão dizendo Que Nunca devemos Sentir Um sentimento De culpa Uma coisa ruim Num livro De filosofia Que eu li Recentemente Dizem o maior Bloqueio Para a felicidade E realização Humana É o sentimento De culpa Devemos Acabar com esse sentimento Faz mal E realmente Eles tem razão Num certo sentido Mas a tendência Moderna De psicologia Não é Livrar-se Da culpa Mas sim Livrar-se Do sentimento Da culpa Quer dizer Eles não acham Mal Pecar Mas acham Muito mal Sentir O culpado E procuram Ajudar As pessoas Erradicar Esquecer A culpa E Se Convencer Que está Tudo bem Um médico Pode lhe dizer Que o maior Bloqueio Para uma vida Saudável É a dor Eu li a história E uma senhora Que estava muito doente Visitou O médico E Ele Sabia Que ela tinha Câncer Mas E ela tinha Pouco tempo De viver Mas ele disse Para ela Você não tem nada Você está bem Está bem Logo em seguida Ela morreu Muitos anos Mais tarde A sua filha Ficou com Gastrite E ela foi Falar com o médico Mesmo médico E ele examinou E era simplesmente Gastrite Diz Você não tem nada Eu sou gastrite Você vai ficar boa Ela saiu Da sala do médico Em prantos Gritando E perguntou Por que? Essa mesma coisa Que ele falou Para minha mãe E ela morreu Então eu devo ser A mesma coisa Que ela tem A sensação De dor É uma coisa Boa Embora Ninguém Goste De sentir A dor A dor Pode ser Nosso amigo Ou a nossa amiga Porque a dor Mostra que alguma coisa Está errada no corpo Indica algum tipo De mau funcionamento No organismo Por isso A dor É nossa amiga Porque é como Aquela voz Do avião Que diz Subir Subir A dor A dor Nos mostra Para aquilo Para aquilo que Esteja causando A dor No Canadá Uns anos atrás Vivia uma mulher Que nunca Na sua vida Sentiu dor Nenhuma Havia 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 alguma coisa Errada Uma disfunção Em seu organismo Ela nasceu Sem a capacidade De sentir A dor No entanto Hospitalizado Não sente dor Não sente dor É as vezes Muito perigoso Porque Sem esta sensação Ele pode entrar Em grandes dificuldades Porque a dor Tem grande valor A culpa Não é Sempre ruim A sensação De culpa Não é Uma coisa ruim Ao contrário Se alguém Tem esta sensação E sofre Dá graças a Deus Porque O Espírito Santo Está trabalhando Esta é a maneira Do Espírito Santo Nos avisar Que alguma coisa Está errada Não devemos evitar A sensação De culpa É um sinal Claro Do que o Espírito Santo Está trabalhando No coração Humano Embora seja Ruim Desconfortável Incômodo Sentir a culpa De dor É uma benção Para o cristão Funciona Como se fosse Uma voz suave Da nossa consciência Isaías 30 21 Diz Os teus ouvidos Ouvirão a palavra Que está por detrás De ti Dizendo Este é o caminho Andai nele Sem vós desviardes Nem para a direita Nem para a esquerda Algumas pessoas Acham que o Espírito Santo Sempre tem Que falar Com ruído Com vento Como o dia de Pentecostes As vezes o Espírito Santo Fala dessa maneira Mas muitas vezes O Espírito Santo Fala numa voz Suave E delicada Nas horas altas As horas da noite Você está dormindo Não tem nem Um barulho Tão silencioso Só se ouve O tic tac De relógio Quase se pode ouvir O bater Do seu próprio coração E nessas horas Muitas vezes O Espírito Santo Nos fala Com uma voz Suave E delicada Tocando Nosso coração Dizendo Este é o caminho Andai nele Primeiro reis 19 e 11 Temos a história De Elias Deus disse Para ele Sai para fora E põe-te Neste monte Perante a face Do Senhor E eis Que passava O Senhor Como também Um grande E forte Vento Que fundia Os montes E quebrava Os penhas Diante da face Do Senhor Um forte Vento Uma tempestade Certamente Isso era A voz de Deus Mas o que que disse? Porém O Senhor Não estava No vento O que que aconteceu Depois? Depois do vento Um terremoto Terremoto Noventa e quatro Eu estava No meio De um terremoto Em Los Angeles Estava dormindo Na minha casa Volante Um ônibus Que havia convertido Um trailer Estava dormindo Quatro horas de manhã Começou a balançar E eu disse Para minha esposa Terremoto Pode dormir Você está sonhando Mas não estava sonhando Foi um terremoto Muito grande Muito impressionante Destruiu Muitos lugares Um terremoto Deve ser um sinal Da força de Deus E o poder Do Espírito Santo Mas o que que disse? O Senhor Não estava No terremoto Em seguida Depois do terremoto Um fogo Mas o que que disse? O Senhor Não estava No fogo E depois do fogo Uma voz Mansa E delicada Isso era a voz Do Senhor O Espírito Santo Nos dá convicções Mostra as vezes Quando erramos A convicção Quer dizer Ouvir o que é certo Mesmo quando Isso nos magoa Ninguém quer Ser corrigido Ninguém quer Ouvir Dos defeitos Perguntaram Uma menina Uma vez Qual é a definição De uma consciência? Ah, eu sei Professora Uma consciência Uma voz Dentro de mim Que me fala Quando meu irmão Faz uma coisa errada Muitas pessoas Têm esse tipo De consciência Eles sabem Todos os defeitos De outras pessoas Mas não podem ver Os seus próprios Defeitos Três pessoas Receberam um pedaço De vidro E disse Deus te deu Esse pedaço De vidro Você pode saber O que fazer com isso E um pegou o vidro E fez uma lente De aumentar tudo Para olhar E ver Todos os defeitos De outras pessoas Aumentados E outra pessoa Diz Isso não está certo Ele sempre Usou o vidro Como era Para olhar Ao redor E ver os defeitos Não aumentados Mas como são A terceira pessoa Fez um espelho Em vez de ver Os defeitos Das outras pessoas Ele viu Seus próprios Defeitos Mas é difícil Corrigir Nossa vida Não é? É difícil Ver Onde nós Estamos Errados É muito mais fácil Ver Defeitos Dos outros Convicção É descobrir Que estou errado Mesmo Quando eu Acho que estou Certo A convicção A convicção É enfrentar O fato Que eu Sou um pecador A base Do evangelho Quais são Os três passos Do evangelho Todos Pecaram E destruídos São Destruídos São De Deus Primeiro passo É que todos Nós somos Pecadores Eu queria Apresentar Apelo Evangelico Para uma senhora Um dia Dizia A senhora Sabe Que a senhora É pecadora Senão O senhor Está enganado Meu marido Sim Mas eu Não Mas o primeiro passo Do evangelho É reconhecer Que somos Pecadores Segundo passo É reconhecer Que o salário Do pecado É a morte Que nós Merecemos Morrer O terceiro passo É o dom De Jesus É a vida Eterna Jesus Nos perdoa E salva Mas Jesus Não pode Nos perdoar Se nós Achamos Que somos Certos Ele não Pode Perdoar Pecados Que nós Não Reconhecemos E a convicção Nos leva A reconhecer Nosso pecado Há momentos Em que ninguém Tem coragem De me dizer A verdade A respeito A mim Exceto Do Espírito Santo Meus amigos Não falam Porque estão com medo Que eu vou ficar Ofendido E capaz Que eu ficar Ofendido Mesmo Mas o Espírito Santo Não se importa Com isso Ele fala Mesmo O que está certo Ele não importa Que isso Me doe Essa dor Pode ser Saudável Mas ele Me mostra O que está Errado As vezes O Espírito Santo Usa uma Espada Para nos Chamar Atenção Sem isso Nós não Damos Atenção Não O Espírito Fala Nosso coração Através Da palavra De Deus A Bíblia E o que Ela nos Diz Nem sempre É agradável Nem sempre É o que Nós escolhemos Muitas Vezes É o contrário Não Não queremos Ouvir Porque Não É o que Nós queremos Muitas Muitas Pessoas Fazem Interpretação Da Bíblia Para Combinar Com o que Eles Eles Querem Fazer Em vez Deles Mudar A vida Para Combinar Com o que A Bíblia Diz Eles Procuram Mudar A Bíblia Para combinar Com o que Eles Querem Fazer E Muitas Doutrinas São Interpretações Feitas Para A pessoa Ficar Contente Com o que Está Fazendo E não Precisar Mudar A vida Hebreus 4 12 Diz A palavra De Deus É viva E eficaz Mais cortante Do que Qualquer Espada De dois Gumes E Penetra Até Ao ponto De dividir Alma E espírito Juntos E Medulas E É apto Para Discernir Os Pensamentos E Propósitos Do coração A Bíblia É Uma Espada E uma Espada Machuca Um Homem Um dia Me falou Estava fazendo Evangelismo Se eu gosto De ouvir O Senhor Falar E Se o Senhor Me prometer Não falar Dos dez Mandamentos Nunca Eu Vou Levantar Muito Dinheiro E você Pode ter Grandes Auditórios Que custam Muito Dinheiro E eu Vou Dar Suficiente Dinheiro Para ter Propaganda E encher Esses Auditórios Se o Senhor Faça o que Eu estou Pedindo O Senhor Terá os Maiores Salões Da América Para pregar Eu vou Encher Mas tem Que me Prometer Uma coisa Não fala Dos dez Mandamentos Meu amigo Eu Prefiro Falar A verdade Para uma Pessoa Do que Uma mentira Para dez Mil Eu não Posso Falar O que Eu quero Se eu Usar A Bíblia Eu preciso Usar A espada E a espada Machuca E muitas Vezes Quando estou Pregando Eu vejo Pessoas Machucadas Alguns Choram Alguns Ficam Zangados Alguns Levantam E saem Xingando O caminho Inteiro Eu sei O que É É a Convicção Eu não Fico Ofendido Porque Eu sei Que eles Estão Não contra Mim Mas contra Deus A Bíblia É uma Espada E a Bíblia Nos mostra O que Está Certo Efésios 6 17 Paulo Diz Tomai Também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é A palavra De Deus Um pregador Que só procura Agradar Os ouvintes Não está Fazendo o trabalho De Deus Um pregador Que está Mais preocupado Em ter amizades Do que falar A verdade Não está Fazendo o trabalho De Deus Um pregador Tem a obrigação De apresentar A verdade Quer o povo Ouvir Ou quer não Ouvir É a espada É a palavra De Deus Mas vivemos Numa época Em que a sociedade Declarou A guerra Contra a sensação Da culpa Não querem saber Mais A nossa cultura Concederá A ideia De ser culpado Como medieval Obsoleto Improdutivo Indesejável A psiquiatria Moderno Diz Que não devemos Nunca sentir Culpa Devemos acabar Com isso A nossa sociedade Tolera E até Encoraja O pecado Mas detesta A culpa Que o pecado Produz Há um livro Muito comum Dos psicólogos Por Wayne Dreyer Chamado Your Erroneous Zones Ele disse O mais inútil De todos os comportamentos Erróneos O que é? É a culpa Ele disse A culpa deve ser Exterminada Lavada Esterilizada Para sempre Vamos acabar Com essa coisa De dizer Eu sou pecador Vamos acabar Com essa coisa Eu me sinto arrependido Pelo que eu fiz Eu falei Se isso faz mal Ao ser humano Vamos exterminar Lavar Esterilizar Essa sensação De culpa E acabar Com ela E é comum Olhar para a culpa Como um mero Inconveniente Ou até Uma Amolação Ela é considerada Uma emoção Injustificada Que não traz Absolutamente Nenhum benefício Ao ser humano Tudo que ela é capaz De fazer É tirar o prazer Da vida E o povo Precisa Ter prazer Na vida Então temos que Acabar com essa coisa E ficar arrependido Não importa Qual popular Essa filosofia Tem se tornado Podemos dizer Que ela está Em total Desarmonia Com os ensinamentos Das escrituras Sagradas Totalmente Contrário Que Deus Nos ensina Os princípios Fundamentais Como a natureza Do pecado Como a importância Do arrependimento Como a necessidade De contrição São totalmente Contrário Essa teoria Princípios Como o poder Da expiação A exigência Da restituição Onde não há pecado Não há necessidade De expiação Se não há pecado Não há culpa De pecado Nunca devemos Nos arrepender Então não precisamos De Jesus O sangue De Cristo Não é mais necessário Porque nós podemos Só limpar Os nossos pecados Lavando E esterilizando A sensação Da culpa E sentindo Que estamos bons Quando não somos As pessoas Não tem mais Responsabilidade Por suas ações Cada um faz Como quiser E o nosso mundo Está chegando assim Não temos mais pecadores No mundo Apenas vítimas Ninguém é pecador Pode fazer A pior coisa Possível Mas não é pecador É vítima Pode ser vítima De circunstâncias Muitas pessoas São vítimas De circunstâncias Eu fui criado Em um lugar muito ruim Não é justo E por isso Eu não posso Controlar A minha vida Ou vítimas De abuso Isso se tornou Hoje em dia Eu conheço Psicólogos Que estão convencendo Pessoas que foram Abusadas sexualmente Pelos pais Mesmo que eles Não lembram Eu sei de casos Que nunca isso aconteceu Mas são vítimas E por que são vítimas Não são pessoas Normais E podem mentir E roubar E fazer o que quiser Vítimas de falta De atenção Não tiveram Atenção suficiente E por isso Tem uma personalidade Que não é normal Eu li esses dias Um livro Por John MacArthur Jr Um livro chamado The Vanishing Conscience A consciência Que está desaparecendo Ele contou Umas coisas Bárbaras Ele conta lá Um fato que Depois de roubar E bater brutalmente Num homem idoso No meio de Nova York No trem O Bernard McCummings Foi atingido Por uma bala Enquanto tentava Fugir da senha Do crime Ele estava lá No trem Andando E ele agrediu Um velhinho E bateu nele Estava uma polícia lá Ele tentou fugir A polícia deu um tiro E atingiu O assassino O homem Que estava Agredindo O velho E este bala Não o matou Mas deixou O homem Totalmente Paralisado Permanente Que teve que andar De cadeiras De rotos Este homem O homem Que assaltou O velho Abriu um processo Contra o estado E ganhou 4 milhões E 800 mil dólares Do departamento De trânsito De Nova York Como compensação Porque ele foi Atendido Quando estava Cometendo Um crime O homem Que foi atacado Um paciente De câncer Ainda está pagando As contas Do hospital Ligados ao tratamento Pelos ferimentos Durante o assalto O assaltante Que os tribunais Consideraram A maior vítima Neste episódio Agora é Um multimilionário Estranho Lhe conta Outro caso De um homem Que foi atingido Por um tiro Durante um roubo Em Nova York Ele estava Roubando Um dono De uma loja Mas o dono De uma loja Estava armado E para proteger A sua própria vida E seus bens Do assaltador Ele deu um tiro O ladrão Processou O dono De uma loja Assaltada Que atirou nele Por perdas E danos E como o tiro Deixou O ladrão Paralizado Seu advogado Disse ao júri Que ele era Vítima Da sociedade Durante o tiro Declarou O advogado Ele foi A vítima Da insensibilidade Do homem Que atirou nele Por causa Do descaso Do dono Da loja Pelos problemas Do ladrão Que na verdade Era o vítima O ladrão O pobre criminoso Ficaria preso A uma cadeira De rodas Pelo resto Da sua vida Ele merecia Algum tipo De compensação O juro Concordou O dono Da loja Teve Que pagar Uma lata Somo Do dinheiro E o ladrão Ou transformamos As outras As outras pessoas Em bodes Espiritórios Eu fiz uma coisa Mal Mas não estou O culpado Meus pais Se meus pais Tivessem Agido De uma maneira Diferente Eu não teria Esse problema Ou quem sabe As desilusões Da infância Eu esperava Uma coisa Meus pais Não cumpriram E por isso Eu tenho Uma personalidade Defeituoso Eu posso Cometer crimes Mas não sou O culpado São meus pais Ou quem sabe É o sistema Ou o governo É culpado Ou qualquer outra coisa Que possamos encontrar Para tirar a culpa De cima de nós Nós vivemos Esse livro De si Na era De ouro De desculpas Ninguém É responsável Pelo crime Ninguém Eles não são Responsáveis Não existem Mais pecadores Ninguém É pecador Apenas Dependentes E nós Somos Dependentes Do sexo Não posso Fazer nada O sexo Me domina Ou do jogo Eu preciso jogar É um vício Ou da nicotina Não posso Fazer nada Da raiva De dívidas Essas coisas De autoabuso Somos vítimas Da inveja Somos dependentes Do fracasso E do excesso De comida Porque não podemos Nos controlar O primeiro passo Para receber A salvação O primeiro passo A reconhecer A nossa Pecaminosidade Sem isso Teto Teto Muito alto A porta Estava aberta E um pássaro Entrou na porta E o pássaro Subiu perto Do teto Mas queria sair E voava Contra a janela E batia a janela E se machucava Depois voava Contra outra janela E se batia E a mulher E a mulher Ficou com pena Do pássaro Pobre pássaro Mas estava tão alto Mas estava tão alto Que não podia sair Se ela descesse O pássaro Se ele descesse A porta estava aberta Ela poderia facilmente Ver a porta E sair Mas ela não queria descer Ou ele não queria E essa senhora Disse assim Como aquele pobre pássaro Eu com meu orgulho E autossuficiência Tenho estado voando Alto demais Para ver A porta aberta Deus Precisa Falar conosco Através do Espírito Santo Para nós Nos abaixar Para nós Sair Do pedestal Que estamos Pensando que somos Muito bons Que chegamos O ponto Que podemos ver Nosso pecado Um grande Escritor Dizia A consciência Pode ser comparada A uma janela De sala Que permite A luz do sol Entrar Pela consciência Podemos ver A luz do céu Entrar Em nossa vida Nosso coração É a sala Onde vive Nosso ser Com todas As suas emoções E sentimentos Nas paredes Da sala A lei De Deus Está gravada Com um Pecado Após Com um Pecado Após O outro A janela Fica tão Fosca Que a luz Quase não Consegue Penetrar Resultando A possibilidade De pecarmos A vontade Sem sermos Incomodados Pela voz Da consciência É uma situação Bem perigosa Que a Bíblia Nos dá Advertência Mas ele disse Esse escritor Quando o relâmpago Do monte Sinai Ilumina O coração A consciência Adormecida Acorda E a pessoa Volta A reconhecer A culpa Do pecado O pecado É veneno Mas não somente O pecado É o veneno O que também É veneno É a consciência Que nos acusa Muitas pessoas Estão em hospitais Mentais Por causa Da culpa Do pecado Um famoso Psiquiatra Disse Se eu pudesse Fazer os pacientes Nesse grande hospital De centenas E centenas De pessoas Se eu pudesse Convencê-los Do perdão Que vem de Jesus Cristo Mais do que a metade Estariam Totalmente Sadados E podiam sair Com saúde Mental A Bíblia Não ensina Que a culpa Seja algo Agradável Não A culpa É veneno É letal O mundo Está cheio De pessoas Que estão Oprimidos Até a morte Pela culpa Há três maneiras De lidarmos Com a culpa Três maneiras Podemos ignorar A culpa Isso é perigoso Isso pode causar Nossa Nossa morte Eterna Podemos Reprimi-la Seria o mesmo Que jogar A sujeira No chão Debaixo do tapete Está lá ainda Mas não pode Se ver Também É muito Perigoso Na verdade Isso não Remove A culpa Está lá ainda O método De Deus Envolve Uma completa Purificação Através Da confissão Do pecado Hebreus 9 14 Diz Muito mais O sangue De Cristo Que pelo Espírito Eterno Assim mesmo Se ofereceu Sem mácula A Deus Purificará A nossa consciência De obras mortas Para servirmos O Deus Deus vivo A confissão O Espírito Santo Vai purificar Não vai esconder A sujeira Vai fazer Uma eliminação Total Da sujeira Que não Existe mais Ao invés De silenciar A consciência O sangue De Cristo Tornou-se O solvente Pelo qual Ela é Purificada É isso Que Deus Quer fazer Conosco Hoje Paulo disse Chegamos Com verdadeiro Coração Em inteira Certeza De fé Tendo os Corações Purificados Da má Consciência E o corpo Lavado Com a água Limpa Assim que O Espírito Santo Trabalha O nosso coração Nas outras noites Temos falado Um pouco Sobre o Espírito Santo E quem é E como o trabalho Mas hoje De noite Eu quero Que nós Percebamos O maior trabalho Do Espírito Santo Não é Fazer Barulho Na igreja Não é Para nos dar Uma sensação De Qualquer O maior Trabalho Do Espírito Santo É trabalhar É trabalhar Em nosso coração E nos mostrar Que precisamos De Jesus Nos mostrar A necessidade De ficar Perto de Jesus Pedir O perdão Que somente Vem de Jesus Através 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 Do sacrifício De Cristo Vidas São Transformadas E Deus Quer Transformar Vidas Através Do sacrifício A voz Da consciência Não é Reprimida Isso Não resolve A voz Da consciência É Purificada Essa é a maneira Que Deus Trabalha Quando um pecado É confessado E perdoado A culpa É removida Se lembra O primeiro sermão No sábado Primeiro São João 1,9 Se confessamos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nós Perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda Injustiça Um dia Uma senhora Pediu Uma visita Eu visitei A casa dela Dizia Eu acho Que sou perdido Porque Eu acho Que Deus Não perdoou Meus pecados Mas por que A senhora Acha isso? Se eu Fico ajoelhado Ao lado da cama E peço Perdão De Deus Mas parece Que as orações Vão só Até o teto E voltam Ela disse Ah, então Acho que A senhora A senhora Leu Primeiro São João 1,9 Diz Li sim Mas Deus Não perdoa Os meus pecados Bem, acho que Esse verso Fala alguma coisa Lê comigo Eu li Se confessamos Os nossos pecados E sentimos Uma sensação Maravilhosa Ele é fiel E perdeu Perdoar Os pecados Mas não falou isso Não falou Mas a senhora Que está dizendo isso Nós devemos Ser culpados Depois De confessar Os nossos pecados Um dia Um homem Estava andando De carro Frente a uma fazenda E o cachorro De estimação Do fazendeiro Atravessou a rua E o motorista Sem querer Matou o cachorro Sentiu muito mal Ficou arrependido Que sabia Que era um animal De estimação E pegou o cachorro Nos braços E foi Bateu a porta E o homem veio a porta E disse Olha, me desculpe Sinto muito Eu matei seu cachorro Eu sei que o senhor Vai ficar muito triste Mas não foi de querer O cachorro Correu Sem eu ver Foi arrependido O senhor pode me perdoar E o homem disse Bem Eu sinto muito A morte do meu cachorro Mas eu vejo Que foi um acidente E sim O senhor está perdoado Pode esquecer isso E vamos enterrar O cachorro E acabou O senhor está perdoado Enterraram o cachorro No dia seguinte O homem passava lá E parou Pegou uma pá E disse Abriu a cova E tirou o cachorro Foi para a porta Bateu a porta O senhor Eu não sinto bem Eu quero pedir perdão outra vez O senhor me perdoa Mas já te perdoei ontem É, mas eu não sinto Que estou perdoado Então vamos enterrar o cachorro Enterraram Terceiro dia Passou Desenter Enterrou mais ou menos O cachorro E levou para a porta Para ver perdão Dia após dia Será que isso ajudou A dona Qualquer coisa As pessoas Fazem isso com Deus Não é Eles pedem perdão Mas ainda Continuam com a sensação Do pecado Foi a holandesa Terry Ten Boom Que Corrie Ten Boom Que Ela disse O holandês Está sempre perto do mar E A bíblia disse No livro de Miquel Que Deus joga Os nossos pecados Na profundeza do mar Disse Vendo o mar Eu compreendo isso Ele não somente Joga os nossos pecados Na profundeza do mar Mas ele coloca Uma placa na praia Que diz É proibido pescar Não é vontade de Deus Que nós continuamos Pescar Os pecados de volta Depois que Deus perdoou Não é É uma coisa Totalmente contra A vontade de Deus Quando ele Perdoa Os pecados São perdoados Mas o diabo É um grande mentiroso Sabe Ele Em primeiro lugar Fala Pode cometer Esse pecado Não é Não é tão mal Deus vai te perdoar E nós acreditamos E Cometemos O pecado E depois O mesmo diabo Que disse Não é mal Diz Oh Isso foi terrível Deus não vai te perdoar Ele mentiu Duas vezes Quando disse Que não é mal Ele mentiu E depois Quando ele falou Que Deus não vai perdoar Ele mentiu Outra vez Porque Deus gosta De perdoar Os nossos pecados Um homem disse Que foi para Umas terras De pessoas Muito selvagens E lá Ele pregou E viu a transformação Dessas pessoas Diz Eu os ouvi orar Homens com tatuagens No peito Que identificavam Que eram matadores E que suas lanças Haviam experimentado Sangue Eu os ouvi Abrindo o coração A Deus Em oração Como se fossem Doces crianças Conversando com seus pais E então soube Que quem lhes ensinara Tudo aquilo Fora o Espírito Santo As marcas externas De seus crimes Ainda permaneciam Mas aquilo Que antes Fora motivo De orgulho E glória Agora eles Desprezavam Embora Por fora Nunca pudessem Retirar As cicatrizes E tatuagens Que marcavam Cada morte Praticada Por dentro Eles haviam se tornado Novas criaturas Conhecidas E compreendidas Por Deus Um calejado Criminoso Numa prisão Japonesa Pegou Uma bíblia Começou a ler Nada O comoveu Até que Ele chegou A parte Em que Jesus Disse as palavras Pai Perdoe-lhes Porque não sabem O que fazem Aquilo O atingiu Como uma facada Em seu coração Mais tarde Ele declarou Através Desta simples Frase De gracioso Perdão Fui levado A verdade E o cristianismo Ele encontrou Eternal E perfeita Paz Ao aceitar O perdão De Cristo Sua consciência Não o Atormentava Mais O famoso Psicólogo Dr. Carl Menger Escreveu Um artigo Um livro E disse Em todos os escritos Dos psicólogos E conselheiros Religiosos De nossa era Notamos A ausência Da palavra Pecado Uma palavra Que em tempos Passados Foi muito usado Pelos profetas Antigamente O pecado Era uma preocupação Na mente De quase Todas as pessoas Mas raramente Ouvimos Essas palavras Em nossos dias O que significa isso? O pecado Não existe mais? Ninguém Em nosso tempo Tem culpa De nada? Antigamente O pecado Era uma preocupação Mas hoje Não ouvimos Falar nisso Foi o ano 1926 Uma frota De navios Estava saindo De São Francisco Navios de guerra Estavam viajando Para A cidade De San Diego Os navios Estavam navegando Em perfeita Formação A velocidade Total Cerca de 35 nós Por hora A chuva E neblina Reduziam A visibilidade Quase a zero Mas eles Estavam seguindo A bússola Estavam com Muita firmeza De repente Aconteceu Uma coisa Inesperadamente Os navios De guerra Começaram A bater Contra os rochedos De argoelo Um após outro Eles batiam Nas rochas A toda velocidade Foi uma coisa Horrível Os destroços De metal Retorcido E cortante Que sobraram Na cena Do acidente Formavam Uma cena Horrível De se ver Centenas De homens Morreram Ou Ficaram feridos Em meio A escuridão E a chuva O primeiro Navio Destroyer Que estava Liderando A frota Costa Abaixo Estava Com uma Bússola Defeituosa Naquela Bússola Havia Um pedaço De metal Muito pequeno Que desviou A agulha Apenas Alguns Milímetros E por isso Eles Estavam Apenas Cerco De dez Milhas Fora Do curso Após De uma Longa Viagem De várias Centenas De milhas Desde São Francisco Mas por Causa Desse Pequeno Pedaço De metal Que desviou A agulha Da bússola Eles Morreram Como está A bússola Da sua vida Um pecado Pequeno Pequeno Que seja Pode Desviar A agulha E pode Causar Um desvio Do caminho Total Hoje A noite Aqui O Espírito Santo Está Falando Hoje A noite Alguma Coisa Está Acontecendo No coração Aqui De alguém Alguma Coisa Está Mexendo Na sua Mente Será Que Existe Lá Um pecado Que nunca Foi Confessado E Abandonado Hoje A noite Alguém Aqui Sabe Que é Necessário Fazer Uma Decisão Não Tomar Essa Decisão Pode Ter Resultados Fatais Hoje A noite Alguém Aqui Está Perturbado Com a Culpa Do pecado Alguns Já Confessaram O pecado Mas O diabo Está Te Dizendo Deus Não Vai Lhe Perdoar Foi Longe Demais Não Adianta Tentar Mais Está Perdido Estamos Ouvindo Duas Vozes Aqui Hoje Noite Estamos Ouvindo A voz Do Espírito Santo Estamos Ouvindo A voz Do Inimigo Há Há um Conflito Em cada Coração Hoje De noite E noite Deus Deus Nos Falando Deus Quer Que Nós Aceitamos O nosso Pecado Reconhecemos O nosso Pecado O Apóstolo João Diz Amados Se o nosso Coração Nos Não Condena Temos Confiança Para com Deus E Qualquer Coisa Que Lhe Pedimos Dele A Receberemos Porque Guardamos Os seus Mandamentos E fazendo O que É Agradável A sua Vista Hoje Jesus Está Chamando Jesus Quer Lhe Dar A Certeza Da Salvação A A Alegria Da Vida Que Não Está Sendo Impedido Pela Culpa Do Pecado Ele Quer Lhe Dar A Certeza Do Caminho A Certeza Que Em breve Estarás Com Ele Na Eternidade Eu Creio Que Ele Vem Muito Breve Oremos A Deus Pai Nosso Que Estás Nos Céus Sentimos A Tua Presença Aqui Nesta Noite Sentimos Que O Espírito Santo Está Aqui Pai Pedimos A Tua Benção Com Cada Alma Pai Alguém Aqui Está Precisando Pedir Perdão Alguém Aqui Está Com Uma Coisa Na Sua Vida Que Está Causando A Tristeza E A Culpa Esse Pecado Precisa Ser Confessado E Abandonado Enquanto Estamos Orando Alguém Aqui Todos Com Olhos Fechados Este Entre Ti Deus Quer dizer Deus Eu Quero Ser Limpo Eu Quero Confessar Esses Pecados Que Estão Atrapalhando Minha Vida De Cristianismo Pode Levantar A sua Mão A Deus E Deus Vai Te Perdoar Sim Sim Deus Está Vendo Deus Está Vendo Pode Baixar A mão Alguém Aqui Hoje A noite Que Já Confessou Os pecados Mas O diabo Te Falou Que Não Estão Perdoados Você Não Tem Paz O diabo Te Falou Que O pecado Não Era Grave E Agora Está Dizendo Que Foi Grave Demais Que Não Tem Mais Jeito Levanta Sua Mão E Deus Me Ajuda Enterrar Este Cachorro Morto Eu Não Quero Sempre Estar Pedindo Perdão Para O Que Já Foi Perdoado Nós Queremos Andar Com Deus Eu Vou Pedir Alfa Fazer Uma Pergunta Muito Importante Para Nós O Que É Que Eu Devo Oferecer Ao Meu Mestre Que Te Darei Meu Mestre Tu Que Remest Meu Ser A Minha Idade Vem Pequena Mas Sei Com Meu Grande Amor Cristo Meu Rei E Mestre Tudo Por Mim Sofrer Dom Dom Deus Ao Pecador O Dom De Todo O Seu Que Te Darei Meu Mestre Tudo Por Mim Tu Deste Tudo Deponho Os Teus Santos Pés Todo Meu Ser Deus Meu Que Te Te Darei Meu Mestre Mestre Bens Dos Céus Me Dás Não Guardarei Meus Dons Meus Vens Mas Tudo Te Entregarei Cresc Meu Rei Mestre Tudo Tudo Por Mim Sofreu Dom 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 De Deus O Pecador O Dom De Todo Seu Que Te Darei Meu Mestre Tudo Tudo Mim Tu Deste Tudo Deponho Aos Teus Santos Teus Pai Queremos te dar todo o nosso ser, despedi-nos agora com a Tua Paz, 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 com a Tua Paz e com a Tua Paz e com a Tua Paz. tua bênção, que possamos sair daqui com a paz de Deus em nosso coração e o Espírito Santo nos guiando. Pedimos em nome de Jesus. Amém.